Terça-feira, 1º de outubro de 2019, está começando o Bom Dia Produtor. Eu começo mais uma vez destacando a oportunidade de negócio para você ligado aqui na nossa programação. Você confere hoje, a partir das 8h30 da noite, pelo canal do Boi, o leilão virtual Mocho Brasil e convidados. Na oferta estarão touros mochos com realização da Central Leilões, alguns dos animais já desfilando aí pela sua tela, para a gente começar mais uma edição aqui do Bom Dia Produtor. Um ótimo e abençoado dia para você que está aí do outro lado da telinha, muito bem-vindo. Estamos começando juntos aqui mais um mês, estamos aí praticamente a 90 dias do final do ano. E o que vai ser destaque nessa reta final do ano? Você fica ligado aqui na nossa programação que a gente mantém você bem, muito bem informado, por sinal. Bom, a gente segue até as 8h30 da manhã, falando que hoje no programa nós vamos te atualizar aí sobre o início do plantio do milho no Rio Grande do Sul, de olho já no mercado das exportações. E você vai ver também. Técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural ensinam produtores de Sergipe a cultivarem a palma como alternativa para alimentar o gado. Eu trago informações das demandas de regulamentações de aplicações aéreas. E tem muito mais, claro, agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão Café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo Tem gado pra campear São 7 horas 4 minutos Mais uma vez agradeço demais a sua companhia Você que está aí, preparou o seu cafezinho da manhã Está sentado aí para receber as primeiras informações do dia Vamos comigo então Vamos agora até Brasília Vamos saber o que vai ser destaque na nossa capital federal Nesta manhã de terça-feira As informações com o Saulo Lopes Bom dia, Saulo Olá, bom dia Nós estamos aqui no anexo do Ministério da Agricultura Onde trabalham pesquisadores, técnicos Para lembrar para vocês Que técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Senar Estão em Sergipe Para que eles aprendam a cultivar melhor a palma Que é uma excelente forrageira Que serve como alternativa para a alimentação do rebanho bovino Em épocas de seca severa Vocês sabem que Sergipe, boa parte do estado É coberto pelo agreste E a vegetação do agreste é a caatinga O rebanho sergipano Chega a mais de 1 milhão e 200 mil cabeças Portanto, o cultivo da palma É uma excelente alternativa para a alimentação do gado Uma vez que a terra, né? A Sergipe é o menor estado do país E o rebanho precisa de uma alternativa mais robusta Para o gado ganhar peso, dar leite E dar lucro aos sergipanos Outra coisa que eu digo para vocês é o seguinte Nessa terça-feira o Senado vai votar em primeiro turno O texto da reforma da Previdência Conhecida PEC 2019 De número 6 6 bar 2019 O relator do texto lá no Senado É o senador Tasso Gereissat Que fez apenas alguns ajustes Na redação que veio da Câmara Foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça Do Senado através da presidente da Comissão Senadora Simone Tebet E agora nessa terça-feira Os senadores então vão votar em primeiro turno De Brasília, Saulo Lopes Valeu Saulo, obrigado Vamos começar agora a trazer números para vocês Sobre o mercado Vamos acompanhar a análise da Escola de Construtoria Para o mercado do boi gordo Hoje as informações são com o médico veterinário Iberville Neto Nós observamos um início de semana firme Com valorização em diversas regiões E o que vinha sendo observado já Algumas semanas Continua que é um cenário de De valorizações A proximidade, a virada de mês Reforça esse cenário As escalas dos frigoríficos em geral Considerando São Paulo como referência Elas atendem em torno de 4 dias Ou seja, não estão confortáveis E a ausência de testes também ilustra Que os frigoríficos não estão esperando Um momento de conforto aí na compra de boiadas No curto prazo Então, tanto as programações não estão alongadas Como O momento de início de mês Acaba sendo de demanda um pouco melhor Apesar da economia Gerando aí uma demanda doméstica lenta Ao longo dos últimos meses E até anos Mas, por curto prazo A expectativa é de alguma melhoria Do lado da oferta Pensando aí na ótica dos frigoríficos Do lado da oferta Uma facilidade um pouco maior de compra Devido a chegada de um volume maior de gado confinado Que o pico normalmente ocorre em outubro e novembro Mas nós não esperamos um acréscimo de oferta A ponto de tirar a firmeza do mercado E a expectativa é de preços firmes Para o curto prazo Bom, a gente segue falando de cotação do boi gordo Ainda com a apuração da Scott Consultoria Dando aquele giro por todas as regiões do país E mantendo você atualizado Em relação às oscilações de preço Lembrando sempre que os preços São para uma boiada comum à vista e livre de fundo rural Vamos junto, começando pela região sudeste Trazendo para você os preços mínimos já na sua tela Região sudeste que destaca em São Paulo, Minas Gerais Rio de Janeiro e Espírito Santo Apresentou alta de R$ 1,00 em Belo Horizonte E também norte de Minas Gerais E também alta de R$ 1,50 no Triângulo Mineiro E alta de R$ 0,50 no sul de Minas Gerais Vamos para a região sul agora O clima é de estabilidade Não houve alterações de preço na região sul E você vai ver que essa situação também se reflete Nas duas tabelas mostrando a região centro-oeste Essa primeira que traz informações sobre Goiás e Mato Grosso do Sul Clima também de estabilidade sem alterações E nesta segunda tela que destaca o estado de Mato Grosso Clima também é de estabilidade Não houve movimentação nos preços Vamos agora para o nordeste Que aí sim nós tivemos movimentação Alta de R$ 2,00 no sul da Bahia E a gente encerra o nosso giro Mostrando movimentação de preço também na região norte Alta de R$ 1,00 em Paragominas, no Pará E altas de R$ 0,50 em Rondônia E também no sul do Tocantins Cotações do Bezerro Oferecimento SEVA Juntos além da saúde animal Bom, e a gente vê agora como fechou a cotação do Bezerro Nelore ontem A apuração também é da Escote Consultoria Música 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 Bom, importante consumidor de milho O Rio Grande do Sul já começou a plantar a safra de verão A estimativa da Imater indica uma área de 771 mil hectares Um pequeno aumento em relação ao ano anterior A cultura vem embalada pelo recorde nas exportações Que nas três primeiras semanas de setembro somaram 4 milhões de toneladas A repórter Annelise Nicolodi nos traz mais informações A safra de milho que está sendo semeada no Rio Grande do Sul Deve ter aumento de área pelo segundo ano consecutivo Professora Cláudia, o que se deve esse aumento E o que deve trazer de consequências para o Rio Grande do Sul? Bom, em primeiro lugar É importante a gente destacar Que o milho é uma cultura que tem uma projeção de área bastante variável Este ano, e como você ressaltou ano passado Vem aumentando essa área Mas por outro lado, a oferta de milho a nível global também vem diminuindo Os Estados Unidos teve uma frustração de safra Isso contribuiu para o aumento de preços Diminuiu a oferta, aumentou os preços Então esse é um dos aspectos, a oferta do produto A nível global menor e o aumento do preço Por outro lado, um aspecto mais relevante ainda é o aumento da demanda Existe um problema sanitário na China e em outros países Onde aumenta a procura pelo produto brasileiro Aqui principalmente suínos e aves E isso faz com que aumente também a demanda por milho Por ração, que é a alimentação principal desses animais Então a demanda é o fator mais importante Tanto é que os preços do milho vêm aumentando nos últimos dias A cotação de Chicago mostra nas últimas semanas Um aumento médio de 50 centavos por saca Isso faz em algumas regiões aqui do Brasil A 38, 37 reais a saca de milho Que é um valor bastante importante ao produtor E da mesma forma também aqui no Rio Grande do Sul Onde tem uma média de 10% a mais pelo preço do milho Do que Paraná, por exemplo Pelo déficit de milho que tem aqui no estado Se por um lado é bom ao produtor Essa remuneração maior Por outro lado é ruim para a indústria A agroindústria que vende os suínos e as aves Porque onera também os custos de produção dela Pois ela vai ter que buscar tanto no Paraná Quanto no Centro-Oeste Produtos à base de milho para a ração Onde vai aumentar o custo da logística E automaticamente diminui a competitividade dessas empresas Bom, a gente está com um volume grande de exportações Nas primeiras semanas de setembro Isso deve continuar até o final do ano? A tendência sim é que continue As projeções são de um aumento das exportações Até o final do ano Enquanto essa questão sanitária ainda não for resolvida E a projeção é que se tudo der certo Que tenhamos um clima favorável a esse ano A produção de milho que começou agora O plantio no mês de setembro E se conclui no final do mês de outubro Que tenha uma excelente safra E isso contribui também para a rentabilidade do produtor Maravilha O Brasil que é o segundo maior exportador de milho mundial Do Rio Grande do Sul Annelise Nicolotti Bom, o canal do Boi transmite hoje A partir das oito e meia da noite Um leilão Nelore Mocho e convidados Vamos saber mais informações sobre este remate Acompanhando a matéria preparada pelo Gustavo D'Angelo Desde 2014 Três dos mais tradicionais criadores de Nelore Mocho do país Uniram seus trabalhos e formaram o grupo Mocho Brasil Que tem o propósito de investir na eficiência da raça Com base em avaliação genética E também disponibilizar essa qualidade ao mercado O grupo Mocho Brasil foi criado em 2014 Numa união de três criadores e amigos Principalmente Flávio Cotrim Alexandre Mendonça de Barros e eu Com o objetivo de aumentarmos a oferta E produzindo touros com o mesmo direcionamento Para que eles fossem o mais homogêneos possível Então nós nomeamos o William Cury Chamei o William Cury da Brasil com Z Para que ele orientasse os três criatórios Através dos acasalamentos Usando touros que produzissem touros O mais parecido possível Acho que a gente tem alguns pilares que nós três acreditamos Obviamente a genética Adaptada às condições tropicais brasileiras Uma genética que busca habilidade maternal Que busca um animal mais precoce, bem adaptado A gente acredita que a pecuária de corte brasileira A base dela, a maternal, que é a Nelore É em cima de pasto Nós conseguimos unir fenótipo, avaliação genética e avaliação genômica Isso dá uma segurança muito grande Para que eu perceba que essas características melhoradoras Estão fixadas no nosso plantel Isso é, o animal que aparenta ser bom, realmente é bom O grupo tem alcançado esse objetivo Identificando a cada safra animais diferenciados Como por exemplo, os que são coletados e vão para centrais de inseminação Hoje nós estamos com quatro touros na central Que nós vamos disponibilizar seme nesse leilão também E que são o Decano BMT, o Darwin BMT, o Garbo da Boticão e o Desafio da Boticão Então desse trabalho coletivo Onde a gente pode trabalhar com um número maior de matrizes Possibilita mais a escolha de bons reprodutores no topo dessa pirâmide No caso de um touro que nós estamos ofertando aqui, o Decano BMT Além disso, ele foi o sã de desmama em primeiro lugar E ele mandou ele para a prova da Embrapa Uma prova difícil, a pasto E ele ganhou a prova da Embrapa No meio de mais de 100 garrotes de 30 criadores Então ele recebeu ali o seu segundo carimbo, vamos chamar assim E aí a progene deles, como vocês podem ver A progene deles se destaca no sã de desmama e sobreano Da geração mais nova Então aí ele começa a confirmar os outros selos dele Que um é ele e o outro é a progene, que é o mais importante de tudo Então aí nós vamos tendo cada vez mais segurança Em oferecer ao mercado aquilo que a gente escolheu e vem comprovando Então esses dois touros, o Darwin e o Decano Além dos touros do Flávio Garbo e o Desafio Já tem seus progênes avaliados e destacando também Então acho que isso que é importante E já que ele falou em leilão Vamos destacar então o que será ofertado nesse grande remate Promovido pelo Grupo Mocho Brasil Nosso leilão é no dia 1º de outubro Canal do Boi, com a Central Leilões Às 8h30 da noite Vendendo o sêmen dos principais reprodutores E os nossos touros da safra 2017 Conto com a presença de todos E tenho certeza que estamos oferecendo muita qualidade A gente espera que os nossos touros, a nossa genética Ela possa contribuir para esse melhoramento do rebanho brasileiro Para o aumento de produtividade E para que a gente possa ocupar mercados no mundo Cada vez de mais alta qualidade É para isso que o Mocho Brasil está trabalhando E é nisso que a gente acredita Bom, essa oportunidade de negócio é hoje A partir das 8h30 da noite Se você quiser saber mais informações Quiser mais detalhes sobre esse e também outros leilões Que já estão previstos aqui na nossa programação Dá um pulinho lá no sba1.com Aproveita que você vai estar por lá E confira também conteúdos exclusivos Tem muita informação legal esperando por você Na nossa plataforma digital www.sba1.com Lembrando, claro, que você pode acompanhar também Toda a programação do Bom Dia Produtores De todos os outros programas da nossa grade aqui Também ao vivo pelo nosso portal E também pela página do Facebook Canal do Boi, tá? Quer interagir com a gente? Aproveite aí os canais que você tem à sua disposição Você pode mandar mensagem também no Facebook Pode ir lá no Instagram Arroba Canal do Boi 1 E também pegar o seu WhatsApp aí, ó E sapecar uma mensagem pra mim aqui agora cedo Já participando comigo aqui do Bom Dia Produtor Anota aí 99863001 É o seu canal direto de comunicação Aqui com o Bom Dia Produtor Eu vou pro intervalo comercial Mas lembro você Que essa oportunidade que você viu aí Esse remate relacionado ao Mocho Brasil É hoje A partir das 8h30 da noite Aqui pelo canal do Boi É o leilão virtual Mocho Brasil E convidados Na oferta estarão animais, hein? Todos os mochos como esse que você tá vendo aí na sua tela Bichão ajeitado demais da conta Genética da mais alta qualidade E tudo isso tem a realização da Central Leilões Fique ligado aqui na nossa programação Pra saber mais informações sobre oportunidades de negócios São 7 horas e 19 minutos Bom dia, produtor, dá uma paradinha rapidinha Mas daqui a pouco eu tô de volta A fonte genética do melhoramento da carne do leite Alicerçada em 83 anos de história Semana Cindy Castilho O maior evento da raça Cindy Mega oferta da genética mais premiada da raça no Brasil 180 reprodutores e 220 fêmeas Além de sêmen e embriões da melhor genética Cindy Castilho De 30 de setembro a 6 de outubro Mais informações acesse Conecteleilões.com.br Transmissão canal do Boi Produtor de Leite Conhece algum investimento que pode te dar um lucro de mil por cento? Conheça agora a melhor ferramenta da lucratividade Mega Combo Ruminar Com Mega Combo Ruminar Seu rebanho irá produzir muito mais leite Veja como é fácil ganhar dinheiro com Mega Combo Ruminar Investindo apenas 30 centavos por dia Você pode obter até 3 litros de leite a mais por vaca dia Sua lucratividade será de mil por cento Produtor de Leite A decisão para começar a ganhar dinheiro está em suas mãos Ligue 0800 2330 000 Ou acesse lojaruminar.com.br Na compra do Mega Combo Ruminar com cartão de crédito Você ganha na hora um super brinde da Ruminar E o frete é grátis para todo o Brasil Lucro certo é só com Mega Combo Ruminar Ruminar Quem usa, indica Modernidade Precocidade e fertilidade em um só lugar Leilão Virtual Mocho Brasil e Convidados Dia 1º de outubro, terça-feira, às 8h30 da noite Não perca a grande oportunidade de adquirir a genética funcional do Nelore Mocho Oferta de 60 touros Leilão Virtual Mocho Brasil e Convidados Dia 1º de outubro, terça-feira, às 8h30 da noite Realização Central Leilões Transmissão Canal do Boi Já estou de volta e teve início ontem aqui no Canal do Boi A quarta semana Sim de Castilho Uma oferta de 180 reprodutores 220 fêmeas Além de sêmen e embriões da melhor genética de Adal de Castilho A realização é da Connect Leilões E eu te convido para a gente conhecer mais detalhes na reportagem Certamente o amor é o ingrediente mais usado Para se obter o melhor desempenho de um plantel Mas não é qualquer tipo de amor É aquele que une a família Inspira sucessores E constrói amizades Espalhando pelos campos O vermelho da energia Da força Da determinação E intensidade Aliás, além do amor O que faz do berço da raça síndia em solo brasileiro Uma referência São os resultados técnicos E econômicos Mostrando de onde vem a razão Para escolher viver dessa raça Tão conhecida Por sua dupla aptidão no leite E na carne A semana Sim de Castilho Chega a sua quarta edição Se consolidando como o maior evento da raça Seu Adalde Serão aí 180 reprodutores 220 fêmeas Aqui a gente tem um pouco dos touros Que serão levados para essa oferta Então assim, o que o pessoal vai conferir Em relação a qualidade Risticidade Porque traz aí muita consistência genética Né, seu Adalde? Cada vez mais, Isabela O mercado está sendo exigente E está buscando qualidade Na carcaça do síndia E eu venho mostrando isso Através do zabate técnico Eu venho procurando Disseminar A minha genética Para poder ter mais rentabilidade As pessoas que usam Oportunidade de adquirir linhagens consagradas Dessa genética pioneira Os touros que nós vamos apresentar São irmãos São filhos dos melhores touros meus É filho do Registro É filho do Belo É filho do Chilom É filho do Bulldog Então a gente procura vender O que a gente tem de qualidade Para o mercado poder usar E ter rentabilidade A impressão que fica É de que esses indivíduos Gostam de ser desafiados E vencer obstáculos Um por um Teve agora No penate um touro nosso O Javis Ele teve um consumo alimentar negativo E teve o segundo melhor ganho de peso da prova E a melhor área de olho de loma O que a gente percebe A libido desse animal É muito forte Olha Você falou uma palavra O libido do Cinde É até anormal Porque eles É uma raça que aguenta calor São resistentes E uma coisa que eu quero falar O doutor Fábio Silveira Que faz o andrológico E arruou um vídeo Que ele ficou impressionado Com a qualidade do andrológico Do semi Desse lote de touro Que está vendido Todos deram acima de 85 de motilidade E 90 Ele falou Adalto Eu nunca vi isso em lote de touro Eu falo O custo-benefício Do investidor Num touro Cinde É muito bom Porque ele produz Muito bezerro no ano E ele é longevo A pessoa ter um touro Cinde É até contra eu Mas eu tenho que falar a verdade Enquanto que a média Das outras raças É 5, 6 anos Eu garanto O Cinde De 8 anos De monta Os benefícios Da raça Passaram a ser Resultados Incontáveis Que constatam O potencial Do Cinde Para contribuir Com quem produz Em qualquer região Do país O mercado Está entendendo Que a raça Cinde É uma ferramenta Num cruzamento Ele causa heterose Tanto na vaca de leite Como no cruzamento De carne Na vaca Nellore F1 No Devon Que já me mandaram Então tem muita gente Usando o Cinde Em vários segmentos Da pecuária Ele coloca muito Temperamento O gado Acasalado com o Cinde Fica muito manso E como fica? Afinal de contas Estar perto Desses animais É se sentir Em casa A raça gosta De gente Ela é uma raça Que Ela gosta De viver Em sociedade Seu Adalde Eu particularmente Não me surpreendo Mais com a docilidade Do Cinde Mas eu acho Que a raça Em si Ainda pode Surpreender A gente Muito Em tempos Onde a gente Fala tanto Sobre precocidade Sobre primeiro Parto Das precocinhas O que o Cinde Tem de diferente Quando a gente Pode falar Sobre a longevidade Dessa fertilidade Das fêmeas Olha Isabela Você tocou Num assunto Muito importante Existem muitos animais Precoces De outras raças Que não é mencionado O segundo parto O Cinde Ele é precoce Sexualmente A mais precoce Minha Pariu com 22 meses A Ianes E foi No torneio Leiteiro em Uberaba Com 23 meses Deu 22 quilos Só que elas Tornam A emprenhar Precocemente É prova Os prêmios Claudio Sabino Que todo ano Eu levo Minhas vacas São escolhidas Eu vou mencionar Algumas vacas A vaca paz 11 anos 10 parto natural Lagoa A lagoa Hoje ela tem 14 anos 13 parto natural Jandaia 15 anos 14 parto natural Mogiana Mogiana 12 anos 11 parto natural Então Essa característica É muito importante Você fixar ela No rebanho A maior oferta De Cinde Do Brasil Irá levar Para os mais rigorosos Pecuaristas 400 animais Diferenciados Na produção De carne E leite Serão 7 dias De evento Do dia 30 de setembro Ao dia 6 de outubro Na fazenda Tabaju Em Sales São Paulo As aplicações aéreas Necessitam de cuidados E também é necessário Atenção total Do aplicador Especialistas No assunto Têm discutido Mudanças Nessas regras E a repórter Caile Rodrigues Tem informações Desse assunto Na reportagem Rodou Atualmente A aviação Agrícola brasileira É a segunda Em números De aeronaves No mundo Dentro do segmento Da produção Agrícola De forma sustentável Tem uma participação Importante Que abrange Todas as etapas Da produção Existem dois tipos De operadores Que são as empresas Prestadoras de serviços E produtores Que tem as suas próprias Aeronaves Ambas as ações São determinadas Por regulamentos Do Ministério Da Agricultura Pecuária E Abastecimento Aeronáutica Ibama Como outros órgãos Estaduais E municipais Que participam Nos processos Regulatórios Eles também Inserem na aviação Agrícola Entretanto Muitas dessas Normativas Elas necessitam Haver uma atualização Porque muitas Foram produzidas Num período Onde nós tínhamos Outros tipos De equipamentos Outros tipos De cobranças E atualmente Nós temos Equipamentos Bastante adequados Bastante precisos Que possibilitam Uma melhoria Nos processos E a conjuntura Também Ambiental Exige Que cada vez A gente faça Aplicações De maneira Bastante segura Alguns dos órgãos Estão trabalhando Criando comitês De estudos Recebendo sugestões Ou mesmo Discutindo internamente Para que a gente Possa apresentar Melhores Em orientações Para que as aplicações Ficam seguras De Campo Grande Caile Rodrigues Olha Um dos mais Renomados Cardiologistas Do Brasil Médico por formação Nelorista Por vocação Nós vamos conhecer Agora um pouco mais Sobre a oferta Do leilão virtual Nelore do coração E também conhecer O doutor Rezala Elia Júnior E convidados Que vai trazer Para você Este leilão De edição De primavera Que o canal do Boi Vai transmitir No dia 8 de outubro Próxima terça-feira A partir das 8 da noite Com a venda De 60 reprodutores Jovens E prontos Para cobrir A campo Conheça o doutor Rezala E mais sobre Este remate Na reportagem Do Daniel de Paula E do cinegrafista Gerson Oliveira No quadro Grandes Criatórios Este é o coração De um rebanho Selecionado Por quem acredita Na produção De carne Por um Nelore Quase cirúrgico A ferramenta Que a pecuária Precisa Para ter sustentabilidade Com qualidade No produto final E que está No leilão virtual Nelore do coração Rezala Elias Júnior E convidados Edição Primavera Que o canal do Boi Mostra dia 8 de outubro 8 da noite São três décadas De pecuária Com 15 anos Produzindo genética A partir de características Que marcam A raça Nelore E que doutor Rezala Reforça na fazenda Fênix Através de avaliações Do PMGZ Fazer gado Não é muito fácil Hoje tem muitas ferramentas Que facilitam o processo Mas de qualquer maneira Fazer gado É uma coisa Extremamente difícil Você tem que selecionar Dentro do seu rebanho Dentro do seu rebanho As melhores mães Que é a característica Essencial Para que você faça Um gado Com melhoria genética O que certifica Os seus touros É que eles são Pais de bezerros Que ele muitas vezes Busca nos próprios clientes Para se juntar Aos que ele traz Para recria pasto Em outras propriedades Até a terminação Em sistema semi-intensivo Na fazenda Elujá Em São Gabriel do Oeste Onde o gerente César Apresenta os resultados De uma boiada Que vai ao abate Antes dos dois anos Com ótimo rendimento E carcaça Que descende Dos números colhidos Com ultrassonografia Para medição diária De olho de lombo Características Herdadas de uma vacada Que vence o desafio Da funcionalidade Entre elas Algumas que fornecem Embriões Para FIVI e TE E que estão No meio Dessas mães Recém-paridas E já inseminadas Para garantir Produtividade E retorno econômico Como mostram As imagens De uma bezerrada Bem criada Em condição De seca extrema Nós mesmo No gado P.O. Fazemos Uma estação de monta Para ter o bezerro Nascido no cedo Para que a gente Colha os melhores Os melhores frutos E mesmo assim Nós estamos Com uma vacada Com escore corporal Razoável Com uma bezerrada Muito boa ao pé Muito boa ao pé Muito bem nutrida ao pé E é isso A característica Que a gente busca As boas mães Fazendo Uma progene Diferente Para a gente Produzir um touro Que imprima Essa característica Genética De docilidade De carcaça E de precocidade Aos touros Que a gente Coloca no mercado Para reproduzir Essas características Aqui a gente Procura as vacas Mais bem avaliadas As vacas Mais Uma boa mãe Boa de leite Umas vacas Dóceas Para poder Coletar ela Para transferir O embrião Nas recepturas Com todas as características Econômicas Mais importantes Em pecuária Fixadas nesses 15 anos De seleção Escolhendo as melhores Famílias Para aquilo que o Nelore Precisa colocar no campo Aqui na fazenda Fênix A gente observa Que um componente Que não é índice Ainda de avaliação Já foi muito Criteriosamente Trabalhado nesse rebanho A docilidade Que permite Que animais Tão jovens Já cheguem Com um desenvolvimento Tão grande Fruto do reconhecimento Das melhores famílias Que vão transmitir Essa docilidade toda Para as suas progênios É uma característica Difícil de avaliar Difícil de botar Estatisticamente E régua de débito Mas a docilidade Diferencia o rebanho Ganha mais peso Cria melhor O seu filho Você entendeu? Dá menos trabalho Sofre menos No manejo Você tem Menos animais Machucados Você tem Menos funcionários Machucados E todo o convívio Homem e animal É mais fácil O animal Não tendo Aquele estresse Você sabe O animal Muito estressado O ganho de peso Já não é igual A docilidade dele Ajuda muito no manejo Porque você sabe Uma criação muito brava Trompa no mangueiro Vai no coxete Cerca Aquela coisinha Pode até machucar Um funcionário Então eu vou acompanhando O trajeto desse gado E aquelas vacas Que tem esse problema Que não é dócil Eu vou descartando Aí você vai Cada ano Ganha de peso É uma vaca Enxerta mais no cedo É uma carne melhor Que você vai ter Aí Não tem erro Tanto que esse processo Permite ao doutor Rezala Separar os seus 40 Dos 60 touros Que vende Com seus convidados No leilão virtual Nelore do Coração Edição Primavera Com a juventude De seus 24 meses De média E a imponência Dos mais de 720 quilos De peso Além de quatro novilhas Do núcleo precoce Da fazenda Como brinde Para o leilão Do dia 8 Terça-feira 8 horas da noite Com transmissão Pelo canal do Boi Quer dizer que esse coração Bate forte A gente pretende Que bata forte Bom, agora há pouco Você viu aí A apresentação Dos animais Que serão oferecidos No leilão Do Cindy Castilho Animais Da mais alta categoria Da mais alta genética E o seu Adáudio Castilho O pecuarista Adáudio Castilho Realizou um abate técnico Que ficou comprovado Que os animais Da raça Cindy São eficientes Para a produção De carcaça Com alto rendimento E desossa Quando castrados E também suplementados Depositam gordura De maneira uniforme Ideal para os mercados De carne mais exigentes Vamos saber mais Informações sobre este assunto Na reportagem Do Gustavo D'Angelo As fazendas reunidas Castilho Selecionam há mais De 80 anos A raça Cindy Trabalho que reúne Um mix de qualidade Proporcionando maior Rentabilidade E lucratividade Ao negócio Para atingir Essa meta Uma das ações Do criatório São os abates técnicos Com animais puros E mestiços Da cruza de Cindy Com Nelore A intenção Em realizar os abates técnicos Com animais puros E meio sangue Gustavo É mostrar E também Para mim saber O potencial Da raça Cindy Na produção De carne De rendimento De carcaça De cobertura De gordura Então a gente Para pôr Um produto No mercado Nós temos Que testar Para a gente Poder Ter certeza Que o nosso Cliente Ele vai ter O mesmo resultado Que a gente Está tendo São coisas Que vão Sair do Do papel Para ir para a prática Do dia a dia Para o produtor Saber o que Ele pode fazer Ele pode investir Na raça Cindy Porque ele vai ter resultado Então resultado De carne de qualidade Rendimento de carcaça alto Ganho de peso Então animal Com bom acabamento Então tudo isso aí É dinheiro na pecuária Então assim O Adáudio é a pessoa Que mais faz trabalho técnico Dentro da raça Cindy É o que ela avancou A raça Cindy Recentemente Adáudio promoveu Seu 12º abate técnico Contando com 23 animais Imunocastrados Meio sangue Cindy Nelore E 11 Cindy Puros de origem Que ficaram confinados Por 120 dias Recebendo uma dieta Com densidade energética Intermediária Eles tinham 30 meses De idade Entraram no coxo Pesando 433 quilos E saíram com 597 quilos Destaque para a quebra De apenas 4% no jejum Todos os abates anteriores Foram com animais inteiros Então hoje eu busco Mostrar a qualidade Do animal Cindy Meio sangue castrado Porque o mercado Prime Mercado de qualidade Ele quer uma carne Cada vez com maior Qualidade Na cobertura Na maciez No marmoreio No sabor Então tudo isso Nós vamos analisar agora Esses animais Cindy Do Adáudio Eles receberam Um protocolo de Bopriva Eles foram imunocastrados Na entrada do confinamento Ou seja Receberam as duas doses Que são necessárias Para ter esse resultado E com o grande objetivo Inicialmente De controle de comportamento Desses animais Tendo os animais Mais calmos Consequentemente Refletindo isso No seu desempenho E também Com o objetivo final De um melhor acabamento De uma melhor qualidade De carne Ele já tem toda uma experiência Com esse animal inteiro E agora ele passa a ter também Uma avaliação Do animal castrado Imunocastrado Proporcionando A melhor forma De se castrar esse animal Com uma vacina Que é Atendendo as regras De bem-estar animal Cada vez mais Eu trabalho em benefício De mensurar A qualidade Que o Cindy tem Dentro da pecuária De produção É o 12º Abate técnico Que estou realizando E dessa vez É um animal castrado Normalmente Quebra 6% No jejum Ela quebrou 4% Ela quebrou 27 quilos É muito pouco Prova Que o Cindy Come menos Ela comendo menos A minha diária É bem mais barata E eu tenho ganho De carcaça Então Essa é a proposta Da raça Cindy Para a pecuária De corte Para a pecuária De produção É consumo Alimentar menor É o temperamento Mais calmo Rendimento De carcaça E lucro No bolso Do pecuarista A prova Zootécnica Aconteceu Em um frigorífico De José Bonifácio No interior De São Paulo E comprovou O alto desempenho Da raça Na produção De carne De qualidade A avaliação Das carcaças Foi realizada Pelo médico Veterinário E professor Da faculdade De engenharia De alimentos Da Unicamp Sérgio Flanzer Os indicadores Mostram que animais Da raça Cindy PO Ou cruzados São eficientes Para a produção De carcaças Com alto rendimento De desossa E quando castrados E suplementados Depositam gordura De cobertura De maneira uniforme Ideal Para mercados De carne Mais exigentes Confira os resultados Para os animais Cruzados O rendimento De carcaça Registrado Foi de 56,75% Sendo o rendimento Médio De carne Aproveitável Total Da carcaça De 74,7% E dos cortes Comerciais Brasileiros De 62,2% Destaque Para a área De olho de lombo Que registrou 68,6% De média Já os animais PO Apresentaram 56,81% De rendimento De carcaça 75,4% De carne Aproveitável 62,8% De cortes Comerciais Brasileiros E uma área De olho de lombo De 64,3% Também foram Observadas Carcaças Homogêneas E excelente Cobertura De gordura 100% Cobertura Mediana Ou uniforme Foi muito interessante A gente ver Que os animais Nesse caso Especificamente Animais castrados Essa foi a proposta Visando a produção De carne De qualidade Então a gente Conseguiu perceber Que os animais Castrados Conseguiram Acumular Um pouco Mais de gordura Isso é interessante Aos animais Ainda jovens Abaixo De 30 Meses De idade Então assim O abate Mostrou Que essa raça Ela tem capacidade De produzir Tanto carcaças Pesadas Com alto rendimento E também Com qualidade De carne Que é a expectativa A gente não fez As análises Laboratoriais E talvez Para um futuro Seja importante Realizar isso Mas a gente Acredita Nesse potencial Da raça Eu sou uma pessoa Que eu trabalho Em benefício Da raça Da divulgação Do Cinde Por que? Porque eu acredito Na raça Eu acredito No potencial Da raça E quero mostrar Para o mercado Que nós temos Condição De ter um animal De uma qualidade De carne superior Onde Num futuro Talvez Nós vamos ser Remunerados Por isso Bom, e a atividade Pecuária É a principal atividade Lá em Tupaciguara No interior De Minas Gerais E é de lá Que vem um novo Suplemento alimentar Para o gado Você confere mais detalhes Na reportagem Do Vinícius Souza Tupaciguara É um dos municípios Que fazem parte Do Triângulo Mineiro A população Estimada Está acima Dos 25 mil Habitantes A cidade Respira O agronegócio E foi aqui Que nós encontramos Uma ideia sustentável Que facilitou A vida Do produtor rural O princípio Foi de ver Tanta matéria-prima Nobre Sendo queimada Porque esse feno Ele é origem De campos de semente E aqui É um polo Tupaciguara É um polo De produção de semente Que o pessoal Retira E essa palha Faz parte Do trato cultural De queimá-la Então É em torno De 15 toneladas De matéria seca Por hectare Sendo queimada E um produto Que foi cultivado Adubado Um produto muito nobre É um campo de feno A matéria-prima É aquela palhada Que fica no campo E é destinada A queima Vale lembrar Que essa é uma atitude Que gera impactos ambientais Em Minas Gerais Foram identificados No primeiro semestre De 2019 Um aumento De 53% No número De queimadas Em comparação Com o ano passado De acordo Com o Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais E eu vi Aquilo sendo queimado E não dando um destino Nobre para ele Aí nós começamos A enfardar Igual você vê aqui São fardos de feno Que é a nossa matéria-prima Aí surgiu De poder compactar Mais ainda Para viabilizar O transporte Foi aí que surgiu Essas máquinas Que são as briquetadeiras A gente Compacta o feno Enfarda ele Traz da lavoura Para a indústria Onde está aqui A matéria-prima E depois a gente Pica ele Numa granulometria E passa pelo processo De briquetagem Para adensar Então ele passa A ter Um metro cúbico Uma tonelada Um metro cúbico Então viabiliza O transporte E o armazenamento Foi assim que surgiu O Bricfeno Bom, são sete horas e cinquenta e dois minutos Já estamos de volta E como eu adiantei para você É hora da gente falar Sobre realizações É hora da gente falar Sobre oportunidade de negócio É hora da gente Dar um pulinho ali Em Sinop Bater um papo Com meu amigo Leiloeira Arnaldo Campos Que vai trazer para você Informações Sobre os próximos eventos Da Ricardo Nicolau Leilões Muito bom dia Meu amigo Arnaldo Seja muito bem-vindo por aqui Tem leilão Nesse domingo A partir das duas horas da tarde Mas a agenda está extensa Não para As boas oportunidades Não param aí Na agenda da Ricardo Nicolau Não é bom dia Nicolau, não é bom dia Olá Adriano Bom dia Bom dia a todos Pois é Temos uma agenda Farta de oportunidades Agora no mês de outubro Começando no próximo domingo Agora dia 6 Com o Nelore Vama E o Nelore Barra Grande Que chega aí Nas lentes do SBA Essa transmissão será Pelo AgroCanal A partir das 14 horas Horário de Brasília Diretamente lá de Alta Floresta Um leilãozaço Né Adriano Vamos mostrar alguns lotes Aproveitar aqui A audiência nesse momento A audiência sempre muito grande No período da manhã Porque o produtor Acorda de manhã cedo Já quer saber tudo O que está acontecendo Vai no canal do Boi E nós estamos ali Para mostrar para eles As oportunidades de negócio Traz para mim o lote Número 20 Pode trazer o 20 lá Marcio Traz o 20 lá Que a gente já vai falar Um pouquinho aqui E assim a gente vai Mostrando um pouquinho Tá ali o lote número 20 20 Filho do Vêncius Vêncius da RG É um touraço Ainda temos uma bateria De mocho lá Viu Tem mocho por conta do Vama Tem mocho por conta Da Barra Grande Quem gosta de touro mocho Pode ficar tranquilo Que vai ter uma bateria De touro mocho lá Nessa bitola aí Olha que garrote Da virilha baixa Bem arqueado Comprido Sobra couro para todo lado Um bigão corrigido Né Então assim Essa é a bitola da Torama Do Nelore Vama E do Nelore Barra Grande Você não vê Ponta de osso Para lado nenhum Ela está estruturada Você vê que ela está pronta Para cubrir vaca Pronta para trabalhar Pronta para o desafio aí De produzir bezerro de qualidade Aqui no norte Do estado de Mato Grosso Traz para mim O lote número 49 Pode trazer o 49 Traz o 49 lá A gente vai mostrar O lote número 49 também Também vem por conta Do Nelore Vama Está aí o lote número 49 Eu gosto desse garrote Viu Gosto demais desse garrote Um filho do realês Da bom sucesso Em vaca garimpeiro Da água tirada Ele é mais jovem um pouco Vendo a bateria já 2017 Um garrote com 31 meses de idade E você vê que ele traz Toda essa carcaça Todo esse volume de carcaça Do gado da bom sucesso E traz um racial Traz esse chanfro curto 41 de CE Que são características Muito fortes do gado Da água tirada Então assim Ele quando você fala De carcaça De estrutura Ele é um bom sucesso E quando você vai Para a raça Para a fertilidade Ele é É um água tirada Assim É bem 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 Um exemplar mesmo Bem Bem caracterizado Então está aí Um filho do realês Esse é a bitola Um pouco mais fina Com o sindicato rural Conta do criatório Método de identificação Dos bovinos Baseado no padrão Biométrico Do espelho nasal Dos animais O que permite A sua identificação Através do focinho Vamos saber um pouco mais Sobre essa matéria Na reportagem Do Mauro Andrade Por meio de fotografias Do focinho Do animal Que vão para um banco De dados Pode-se ter A identificação Do animal O IAPAR Instituto Agronômico Do Paraná Está desenvolvendo Um novo método De identificação Dos bovinos Através de uma fotografia Do nariz Dos animais Nós vamos conversar Com o João Rio Que é pesquisador E um dos responsáveis Por esse novo método João, explica para nós Como é que funciona A identificação Dos bovinos Pela fotografia Do nariz Essa identificação Dos bovinos Pelo nariz Hoje a gente chama Espelho nasal Então ela já Era utilizada Na clínica veterinária Da Alemanha Dos hospitais De Hanover Por exemplo 1930 1940 Já era utilizada Essa metodologia Agora Aquela época Era muito difícil Fazer isso Então o pessoal Utilizava como Hoje a gente faz Com a nossa Fazia Com a nossa Identificação Você precisava Lá daquele Da almofada Colocar no nariz Do animal Depois colocar Num papel Isso E isso tudo Era muito difícil Então Decidiu-se Optou-se Por não ter Mais esse método Porque era bastante difícil Hoje com as tecnologias Digitais Com as tecnologias Da informação As imagens O deep learning Então a gente consegue Hoje Tentar trazer De novo Essa forma De identificação Através de imagens Então é isso A gente está tentando Desenvolver Um método Onde o produtor Possa retirar Uma foto Ou tirar Uma foto Do espelho Nasal Desse bovino E através Disso A identificação É feita O método De identificação Nasal Que registra Uma característica Intrínseca Do animal Torna-se Um método Mais seguro Os métodos De identificação Através do nome Ou por meio De brincos Permitem Muitas vezes A duplicidade Ou mesmo A possibilidade De perda Do brinco Quando a gente Fala em biometria Que seria um sistema Que está atrelado Aquele animal Então O grande diferencial É que você não tem A duplicidade Disso Então se no brinco O animal pode perder E tal Ele não perde O nariz Então essa É a diferença Essas Essas tecnologias Mais Modernas Hoje ainda Elas estão na mão Dos grandes produtores Porque tem algum custo Envolvido Então por exemplo Um bastão Um brinco Para identificação É barato Quando você põe isso Eletronicamente Então aí você precisa De um bastão Esse bastão Já tem algum valor Ou esse sistema De identificação Então precisa Já de um custo maior Que para a grande maioria Das propriedades paranaenses Não é a realidade Então esse sistema É um sistema Que a gente está planejando Que seja Praticamente A custo muito baixo No mínimo O método De identificação Nasal Pode ser ainda Bastante eficiente Para os controles Sanitários Como os comprovantes De vacinação Dispensando A marcação Com ferro quente Hoje a vacina De brucellose Por exemplo Que é uma vacina Obrigatória Na fêmea De 3 a 8 meses Toda fêmea Bovina De 3 a 8 meses Ela é obrigada A ter essa vacinação Hoje o veterinário Emite um atestado De que o animal Identificado por brinco Ou com nome Ele foi vacinado Como nome e brinco Vamos dizer Podem existir vários números 32 Ou várias vaquinhas Mimosas Por exemplo Então Além do atestado Você precisa marcar Esse animal Com ferro quente Com um V Na cara E o último ano O ano Vamos dizer Onde foi realizado O último dígito Do ano Que foi realizada A vacinação Por exemplo Esse ano Seria V9 Então 2019 Então Isso é feito Agora A partir do momento Que você tem Uma identificação Única Então A gente imagina Que esse tipo De coisa Possa Deixar de existir De uma marcação Ou mesmo Essa vacinação Esse comprovante De vacinação Seria muito melhor Lembrando que Você pode ter mais Informações Sobre este Outros assuntos Também com conteúdos Exclusivos Acessando o portal SBA1.com Vou para o intervalo Comercial Lembrando você também Que hoje A partir das 8h30 da noite Pelo canal do Boi Você vai conferir O leilão virtual Mocho Brasil E convidados Serão ofertados Todos os mochos Nesse remate Como esse Que você está vendo Aí na sua tela Com realização Da Central Leilões Agora são 8h02 Daqui a pouco Eu estou de volta Responde uma coisa Para mim Você gosta de banana? Eu particularmente Gosto muito de banana E a banana É uma das frutas Mais consumidas Em todo o mundo E está sobre a ameaça De um novo fungo Causador do mal do Panamá Esse novo fungo Que já dizimou plantações De bananas Em diferentes regiões Do mundo Foi encontrado Na Colômbia E chega em pouco tempo Aos bananais De São Paulo Bahia E Santa Catarina Os maiores produtores Do Brasil O mal do Panamá Provocado por este novo fungo É hoje mais uma preocupação Dos produtores de banana Que enfrentam queda No consumo interno E dificuldades para exportação Silvio Romão Diretor da Confederação Nacional Dos Bananicultores A Conaban Diz que é necessária Uma ação imediata Dos governos Para proteger A produção brasileira De quase 6,7 milhões De toneladas anuais Ramão esteve Na Bolsa Brasileira De Mercadorias E falou sobre este assunto Com Walter Pulga Jr Confira aí Silvio, muito obrigado Por participar Da nossa programação Vamos explicar A situação hoje Uma situação que preocupa Os produtores de banana Temos aí um novo fungo Que pode dizimar Os bananais do Brasil? Exatamente Infelizmente, Walter É isso que está acontecendo E que nos atingiu Com muita antecipação A estimativa que nós fazíamos A gente imaginava Que pudesse levar De 5 a 10 anos Para as Américas Ser afetada por esse fungo E a gente foi surpreendido Recentemente Pela informação De que na Colômbia Num estado da Colômbia Próximo ao Caribe Já tinha a presença do fungo É uma nova variedade Do fusarium Que aliás Já dizimou plantações Em outras regiões do mundo Exatamente É um fusarium também E esse é denominado Raça 4 Pela área científica E ele é muito mais agressivo Do que aqueles Que a gente já conheceu E que já provocaram Grandes estragos Na banana Bom, este fungo Ele está no solo Ele pode ser levado Até uma plantação Pelos tratores Pelo sapato Pela botina Ou seja É difícil controlar Exatamente Valter Essa é a grande questão Embora ele não se dissemine Pelo ar Ele precisa de algum material Ou de terra Ou de partes do vegetal doente Para ser Para contaminar Uma nova área Mas a gente vê Que os processos O trabalho na agricultura Acaba facilitando Essa situação Então trazer terra Ou parte de material De solo infectado Para uma outra propriedade Nos pneus de um veículo Na ferramenta De um trabalhador Na roupa De um trabalhador No sapato De um visitante Ele é grave Ele realmente Se espalha Com uma rapidez Muito grande O próprio caso Da Colômbia A gente viu E mais nos preocupa A história Valter Ele já estava Há dois anos Na Colômbia A história É de dois anos Quando agora Ele veio a ser diagnosticado Ele A história Tem demonstrado Que ele veio Com maquinários Sujos Com terra E se instalou Na Colômbia E agora Foi diagnosticado Mas ele já estava Lá há dois anos Porque as máquinas Vieram há dois anos Então essa é uma Grande dificuldade Que é quando A gente vai detectar Que uma propriedade Está contaminada Com o raça 4 O governo Está preocupado Com isso? Há uma relação Entre os fruticultores E o governo Para evitar Ou pelo menos Contornar Essa situação? Sim A gente acredita Claramente Que o governo Está preocupado Com isso O que está faltando Ainda São as atitudes Práticas Para a gente Fazer alguma Alguma Não Várias barreiras De contenção E a gente diz Várias Por quê? Porque o Amazonas Como esteve lá O pesquisador Miguel Dita Da Embrapa Recentemente Passou três dias Vendo a região Inspecionando a região E a região É muito extensa Com um trânsito Muito grande De barcos De pessoas Trazendo todo tipo De produto Para lá e para cá O fungo vai chegar O fungo vai chegar Na verdade Na nossa opinião O fungo já está No Amazonas Apenas não sabem Disso ainda Porque é muito fácil Trazem banana Trazem produtos Trazem terra Trazem ferramentas Então a gente já tem Que imaginar o seguinte Naquela área Já tem o fungo A gente tem que impedir De como é que ele entre Para dentro do Brasil Para o restante do Brasil Se o fungo Está com um bananal Em alguma região Perderemos todo esse bananal? Não Num primeiro momento não A gente viu Até trazido Pelo próprio Miguel Dita Que o ano passado Esteve em viagem Pela Ásia Esteve no Vietnã E no Laos E nos trouxe As informações E fotos Daquela região E onde também Houve um grande erro De produtores chineses Que levaram Como tinha o Raça 4 na China Eles resolveram mudar A área de cultura Pegaram mudas Das áreas Que eles tinham Na China E levaram De navio Para Laos E Vietnã E instalaram Novas plantações Que estavam Intensamente Dizimadas Tinha áreas Plantações novas Que 50% Já estava dizimado Então foi um grande erro Dos produtores chineses De levar o material contaminado Para outro país Então isso Piorou a situação Piorou a situação É preocupante É muito preocupante O Brasil já tem Algumas dificuldades Para exportar banana Sim E para produzir banana Também Como está o mercado interno Para o produtor de banana Como todo o Brasil Eu não vou falar de novidade Todos os produtos Pela atividade econômica Baixa Que está o país Já há ano e tanto Todo o mercado Acaba se refletindo A banana Sempre foi A banana é Um alimento Que é consumido Por todas as classes sociais Classe A, B e C Toda pirâmide social Consome banana E aliás É uma fruta importante Porque ela é uma fruta barata E que atende A alimentação Da classe C Isso é muito importante A gente tem inclusive Essa responsabilidade E consciência disso No entanto Com a atividade econômica Baixa Todo mundo está consumindo Menos banana Está consumindo Metade do que consumia E isso impacta Na produção Evidentemente Prejudica o produtor Também Que produz E não tem consumo Para isso E aí se impacta Numa outra coisa Que aí a gente vê Que o governo Teria que ter Uma participação Importante nisso Precisa melhorar A qualidade Da banana Para que a gente Tenha condição De uma banana Boa Classe A Para mercado externo Então aí O que a gente vê Inclusive na Conaban A gente tem feito Trabalho Com todas as associações Do país No sentido No sentido De boas práticas Agrícolas De qualidade Da banana E sabendo Que a gente Vai precisar Dar um passo Exportação Com excedente De produção De mercado interno Mas não tem dúvida Que a nível Brasil Ou a nível Do próprio Vale do Ribeira Nós precisamos De um apoio Do governo Do governo estadual Do governo federal O governo do estado Precisa Tem estrutura Mas essa estrutura Tem que chegar No produtor Então tem A antiga Cate Tem apta Mas esses órgãos Precisam chegar Na extensão rural Eles tem que chegar No sítio Na fazenda Do produtor Nós não temos Produto de qualidade Para mandar ao exterior? Não O produto de qualidade Que nós temos Tem produto de qualidade O Brasil faz Banana boa Mas não é a média São as aves raras Tem gente que faz Muita qualidade Mas não é Significativo Do ponto de vista Da grande massa De produtores Nós produzimos Quase 6 milhões E 700 mil toneladas Por ano São Paulo é o maior produtor A região do Vale do Ribeira No interior de São Paulo Sobrevive da banana Muitos municípios Têm 80% Do seu PIB com banana Exatamente Falta apoio do governo Para quem trabalha com banana? Falta muito apoio Do governo Para quem trabalha com banana A gente vê poucas ações A gente vê Os profissionais São excelentes Qualificadíssimos Mas falta estrutura Para que esse profissional Da APTA Da antiga CATE Chegue e faça A extensão rural Levando Orientações de qualidade Orientações para rastreabilidade Que é uma coisa Que veio para ficar A nosso ver Inclusive Demorou para vir Todo mundo quer saber De onde vem E como é feita O alimento Que ele vai consumir No caso a rastreabilidade É fundamental E não temos isso com banana Infelizmente não temos isso com banana É um entrave para exportação É um entrave seguro Nenhum país vai importar banana do Brasil Sem saber a origem dela E como ela foi produzida Isso é obrigatório Nossos maiores concorrentes no mundo Quando falamos de banana Equador Quem mais? Equador Costa Rica Grandes produtores A Índia é um grande produtor Mas ela não compete muito Em mercado Para nós aqui Os grandes concorrentes Equador E Costa Rica Exportar seria A melhor alternativa Para o produtor de banana No Brasil? Sem dúvida nenhuma Por uma razão Hoje o produtor Quando o mercado está fraco Ele perde banana Ele perde Não tem o que fazer É perecível É perecível É um produto perecível Então o produtor Perde banana Perde capacidade De se financiar De investimento Porque não tem opção Não tem qualidade Ou orientações Facilidades burocráticas Para exportar essa banana Eu acho que isso aí É um nó Que precisa ser desfeito A curto prazo Eu agradeço a sua presença aqui Doutor Silvio Muito obrigado É com vocês em Campo Grande No dia 13 de outubro Domingo Às 12 horas Pelo canal do Boi O Melhor da Genética Entra em Campo No 31º Leilão de Touros Do Grupo Terra Grande Serão ofertados 280 touros Avaliados Pelo programa Gene Plus Da Embrapa Direto de Tucumã No Pará Vamos juntos conhecer Um pouco do trabalho Desenvolvido Nessa propriedade 2019 É um ano Que está marcado Na história Do Grupo Terra Grande E da Pecuária Nacional Batemos o nosso recorde De comercialização De fêmeas avaliadas Provadas pela eficiência E produtividade Mas o que sempre fez Da Terra Grande Uma vitrine Da Pecuária Nacional É a sua poderosa produção De touros melhoradores O grupo é reconhecido Por selecionar Touros de alto desempenho Precoces Pesados Eficientes na produção E reprodução Com destaques para Depes Que tem impacto Econômico direto No bolso do pecuarista No próximo dia 13 de outubro O Grupo Terra Grande Se prepara Para a última oferta De touros do ano Direto do recinto Tucumã Leilões Em Tucumã Pará Com transmissão Ao vivo Do canal do boi O Grupo Terra Grande Coloca em oferta 280 touros Com frete facilitado A última oportunidade Do ano Para investir Em genética Terra Grande A chance Para pecuaristas Adquirirem Touros de qualidade Prontos para trabalhar Nesta estação De monta Gostaríamos de convidar A todos Para o nosso próximo encontro Dia 13 de outubro A partir das Doze horas Lá no Tucumã Leilões Em Tucumã 21º leilão De touros Do Grupo Terra Grande Em oferta 280 touros Nelore Todos eles Avaliados Pelo programa Geneclus Embrato Maturama com 24 meses De idade média Top 9% Para IQG 650 quilos 38 centímetros Então animais Criados e recriados A campo Para qualidade Extra E a última oferta Do ano Do Grupo Terra Grande Oferta 280 touros Um atorama Muito bem criada Muito bem apartado Uma régua Para quem está procurando A genética Terra Grande Neste dia 13 de outubro É a última oferta Do ano De 2019 E temos Condições especiais De pagamento E frete facilitado Teremos frete Free Para qualquer quantidade Para os estados Do Pará Tocantins Maranhão Mato Grosso E Goiás Qualquer quantidade Iremos entregar Nesses 5 estados Carga fechada Frete free Em toda a malha Rodoviária brasileira Então não se esqueçam O nosso próximo encontro E último encontro Do Grupo Terra Grande No ano De 2019 É no dia 13 de outubro Lá no Tucumã Leilões Em Tucumã Somando o remate Do próximo dia 13 de outubro No Pará O Grupo Terra Grande Alcançará também O seu recorde De touros Comercializados Em um ano Serão mais de 1.200 reprodutores Comercializados Para mais de 17 estados Os números Mostram a confiança Em uma grande marca Fruto de um trabalho De um trabalho sério Dedicado E transparente Que garante ao cliente Um negócio saudável Antes Durante E após A aquisição De qualquer animal Marque na sua agenda Dia 13 de outubro Domingo A partir das 12 horas Com transmissão Do Canal do Boi A última oferta Do ano Do Grupo Terra Grande Faça bons negócios Grupo Terra Grande A evolução Do Nelore Faça bons negócios Você também Está preparando Algum evento Algum leilão Não deixe de entrar Em contato Com o sistema brasileiro Do agronegócio Para saber Como a gente pode Te ajudar E transformar O seu evento Numa grande realização Eu vou para o intervalo comercial No próximo bloco Vou te levar Até a Bolsa Brasileira De mercadorias Vamos saber Quais são as expectativas Sobre as movimentações Do mercado financeiro Nesta terça-feira Começando o mês Como será que a Bolsa E o dólar Vão se comportar Daqui a pouco O Walter Puga Jr. Explica em detalhes Para a gente Eu volto já 8 horas e 20 minutos Estamos de volta É hora da gente Bater um papo Com meu amigo Guilherme Beretta Para trazer informações Para você Sobre soluções Em máquinas e pastagens Da Germe Pasto Bom dia Guilherme Olá Adriano Bom dia a você Bom dia a todos Que nos acompanham Aqui no programa Bom dia produtor É com imensa Satisfação e prazer Que eu apresento Para você Aí a participação Da Germe Pasto Levando como sempre Sementes de alta qualidade E mais recentemente O equipamento As VDtex Hoje nós contamos Com quatro modelos E que tudo Esse material A sua inteira disposição Olha Adriano O grande diferencial Da Germe Pasto Um dos grandes diferenciais Da empresa É justamente Ter os campos De produção própria E a gente sempre diz Quando você tem A produção própria Você tem uma rastreabilidade Dessa semente Que está diretamente Ligada com a qualidade Dos nossos produtos Então realmente Meu amigo Você ao eleger A Germe Pasto Como sua empresa Fornecedora De semente de pastagem Você vai estar Muito bem calçado Porque nós sabemos Que os nossos produtos Têm uma qualidade Diferenciada Sementes comprometidas Aí com o seu resultado Realmente Para você fazer Bons negócios Basta pegar o telefone Que os números Aparecem aí na sua tela E ligar para a nossa central E é claro Fazer a aquisição Das sementes E também do maquinário Vamos dar uma olhada Em conhecer um pouquinho Mais da Germe Pasto Nós fizemos aí Um tour Lá na nossa empresa Na nossa UBS Em Camapuã Para justamente Mostrar para você A qualidade dos nossos produtos Dá uma olhada aí Lá na nossa empresa Olha aí Você tem a garantia Da entrega Das suas sementes Ainda mais Esse ano Onde alguns produtos Provavelmente Vão faltar No mercado A Germe Pasto Entrega rigorosamente Para você Já estamos praticando A entrega imediata Então realmente Você é meu amigo Que já fez as suas compras Lá para trás Esse é o momento certo De estar recebendo As suas sementes Aí na sua casa Ou você que ainda Não comprou a sua semente As chuvas já estão chegando Aqui no centro sul do país Já é uma certa quantidade de umidade Já é uma certa quantidade de umidade no solo E isso é um indicativo que você deve fazer o plantio a qualquer momento Os telefones na tela Operadora 67333896700 E também 0800 647-0050 Aí no nosso portal O germepasto.com.br Você encontra mais informações sobre os nossos produtos Especificamente a descrição de cada semente Que você possa adquirir aí Para a sua propriedade rural E para você que quer fazer a sua pergunta Quer interagir com a nossa equipe Está aí as mídias sociais Facebook e também Instagram E aí sim, meu amigo Para você acompanhar o germepasto Através dos vídeos Acesse o YouTube Lá nós preparamos aí Mais de 700 vídeos Com carinho Para que você desfrute de todo esse acervo Adriano, por hoje é isso Grande abraço a todos É com você Valeu, Bereta Obrigado mais uma vez Pela sua participação Bom, você lembra da carne fraca? Aquela operação que deu o que falar no mercado Na cadeia produtiva da carne como um todo? Pois nessa manhã A Polícia Federal deflagrou A quarta fase da operação carne fraca Que está cumprindo aí 68 mandados de busca e apreensão Em nove estados do país Nós vamos agora até São Paulo Bater um papo com o Walter Pulga Jr Que tem mais informações sobre este assunto Bom dia Pulga Seja bem-vindo por aqui Bom dia a você Bom dia a todos De fato A Polícia Federal deflagrou Por determinação da primeira vara federal De Ponta Grossa no Paraná A quarta fase da operação carne fraca Nesta manhã Ela é batizada de Romanos Operação Romanos E ela cumpre, como você disse 68 mandados de busca e apreensão Em nove estados brasileiros Paraná, São Paulo, Santa Catarina Goiás, Mato Grosso, Pará Rio Grande do Sul, Minas Gerais E até mesmo no Rio de Janeiro Bom, segundo o comunicado da Polícia Federal O inquérito tem como base principal A operação de crimes de corrupção passiva Praticados por auditores fiscais Agropecuários federais Em todos esses estados Eles tinham benefícios Recebidos de um grupo empresarial Do ramo alimentício Que passou a atuar aí Em colaboração espontânea Com as autoridades públicas Na investigação Ou seja Uma empresa já denunciou E assumiu Por que chama Romanos? Bom, os policiais deram o nome Nessa operação de Romanos Porque ela trata na Bíblia De confissão e justiça Portanto, um grupo empresarial Indicou que ao menos 60 auditores fiscais agropecuários Teriam sido favorecidos Com vantagens indevidas Bom, segundo a Polícia Federal Há indícios de que 19 milhões de reais Foram destinados A pagamentos indevidos De fiscais agropecuários Os valores eram pagos em espécie Ou seja, em dinheiro mesmo Por meio de custeio também De pagamento de plano de saúde E até mesmo por contratos Fictícios aí Firmados com pessoas jurídicas Que representavam aí O interesse dos fiscais Ou seja, empresas que recebiam Dinheiro desta outra Grande empresa Processadora de carne A prática, aliás, ilegal Teria sido interrompida lá atrás Em 2017 Quando esse grupo Teria passado aí Por uma reestruturação Bom, já há especulações Sobre quem estaria Contribuindo com a Polícia Federal Para essa operação Agora, é esperar As consequências São 280 policiais Federais envolvidos Nesse trabalho de hoje E o noticiário Deve dar conta Daqui para frente Do resultado Dessa operação Adriano Não é uma notícia boa Para o Brasil Neste momento Para todo o setor agropecuário Mas Está aí Mais uma fase A quarta fase Da operação carne fraca É com você Não é bom, né, Pulga? Mas se é para cada vez moralizar mais Esse país Que seja assim Bom, vamos falar de mercado agora Mês de setembro Fechou Entre todos os senões A Bolsa terminou Mês de setembro Com alta de 3,6% Ontem foi feriado na China A expectativa também Pela votação Da reforma da Previdência Deu uma brecada Nos movimentos ontem Fechou tudo Em clima de estabilidade E a gente tem a notícia Entre altos e baixos Que a peste suína Fez aumentar aí As ações Dos frigoríficos brasileiros Qual a expectativa Para esse mês de outubro Em relação ao mercado, Pulga? Olha, nós temos Uma perspectiva Até positiva A Bolsa Deve continuar Em movimento Com alta Não há expectativa De que caia Mas veja Essa notícia Da operação carne fraca Ela pega em cheio Os frigoríficos Que vivem Uma euforia na Bolsa Os maiores frigoríficos brasileiros Que tem papéis comercializados Na Bolsa Ganharam neste ano 77 bilhões de reais Em valorização Lógico Na onda da peste suína Na China JBS Marfrig Brasil Foods E Minerva Tiveram valorização Das suas ações Para se ter uma ideia Essa epidemia Da peste suína africana Na China Impulsionou tanto As ações E como não há sinal De que haja controle Desse vírus Desse problema Que a China vive Lógico Os papéis Sobem Porque indicam Que as nossas empresas Devem exportar Muito mais O mês foi muito positivo Para a Marfrig Que teve dois novos Abatedouros autorizados A exportar para a China Isso contribuiu Com a alta Para as ações da Marfrig De 32% Nós tivemos também Papéis da JBS Que renovaram Seus valores mais altos Historicamente A empresa da família Batista assumiu A terceira posição Entre os grupos privados Não financeiros Que são mais valiosos Na Bolsa Ou seja Ultrapassou até a Vivo Aquela empresa de telefonia Então nós temos aí Uma super valorização Os papéis da JBS Para se ter uma ideia Subiram 183% É a maior alta Dos papéis Que fazem parte Do índice Bovespa Então nós temos aí Uma super valorização E a expectativa De que a valorização Também ocorra Para Brasil Foods BRF deve subir muito Minerva também Teve uma alta De 96% Então os frigoríficos Brasileiros surfam aí Nessa onda Vamos dizer Causada pela peste Suína africana Agora o que acontece No mercado Você lembrou bem A nossa Bolsa Encerrou Vamos para a Bolsa Você acompanha comigo O que ocorre com a Bolsa A Bolsa está Vamos dizer Reagindo às negociações Que serão retomadas Entre Estados Unidos E a China Ainda neste mês Primeira reunião Marcada para o dia 10 de outubro E a nossa Bolsa ontem Recuou um pouco Mas ainda se mantém Perto de 105 mil pontos Fechou em queda 104.745 pontos Mas uma queda De 0,32% Não se espera Uma queda acentuada Na Bolsa A perspectiva é Que ela mantenha Números próximos Considerando a pontuação Do Ibovespa Perto de 105 mil pontos Agora O que nós tivemos Lá fora Na Ásia As Bolsas já vêm em alta Exceção a China Que não tem operações Nós também tivemos Alta nesta manhã Nas Bolsas da Europa Então a expectativa É de que hoje Tenhamos aí Um movimento positivo Na nossa Bolsa Caso as ações Dos frigoríficos Não cedam bastante Puxem o índice Ibovespa Para baixo Uma notícia Da operação Carne fraca Isso pode ocorrer Pode ocorrer Uma desvalorização De papéis De frigoríficos Mas ainda é muito cedo Para julgar Vamos esperar Às 10 horas da manhã A retomada Das negociações Do mercado Quanto ao dólar Veja O dólar insiste Em manter a faixa De R$4,15 Ontem o dólar Chegou a cair Mas caiu muito pouco Queda de 0,01% A R$4,15 Mais R$48 E o que os analistas Do mercado de câmbio Comentam Adriano É que Já não se espera O dólar Abaixo de R$4 Como insistiam Os relatórios Recentes Dos analistas Do mercado de câmbio Mesmo com alguma Recuperação da economia brasileira Sinais positivos Ainda teremos dólar Bem acima de R$4 Nesta faixa Agora de R$4,15 Não deve ceder muito Se ceder No máximo R$4,11 R$4,10 Ou seja Já se admite Que o dólar Vai se manter Nesse patamar mais alto Pelos próximos dias Durante a nossa programação Os telespectadores Terão mais informações Sobre o que ocorre No mercado financeiro E com os principais Produtos agropecuários É isso por enquanto Adriano É com você Eu Puga Obrigado Que ironia do destino Os frigoríficos Vêm aí surfando Em boas ondas Que com essa operação Carne fraca Pode terminar tudo Numa grande vaca Bom dia para você também Bom E com essa participação Do Puga A gente vai encerrando Mas eu vou lembrar você Que logo mais Como eu sempre faço Todos os dias É bom lembrar você Você viu o Puga Dizendo que nada Ainda está operando Em São Paulo Bolsa ainda está fechada Dólar também não Apresenta movimentação Tudo começa a operar Por volta das 10 horas Da manhã Horário de Brasília E aí você Fica muito bem informado Acompanhando aqui A programação Do Canal do Boi Porque a partir de Meio dia e 10 Meio dia e 15 Fabiano Reis Abriu a Agricultura BR Já com mais uma Participação do Puga Desta vez Com tudo operando Bolsa já Ativa o dólar também E aí você tem condição De ficar sempre Muito bem informado Sobre o que é destaque Também no mercado financeiro Bom E eu vou ficando por aqui Agradeço demais O carinho da sua companhia A sua audiência Desejo uma semana Uma terça-feira abençoada E um mês também Repleto de realizações Conquistas e vitórias E já deixo o convite Para você Que a partir das 7 horas Da manhã Amanhã A gente esteja junto Em mais uma edição Do Bom Dia Produtor Até lá Tchau, tchau Tchau